Fala galera, mas não é o Rafael No início, eu já estou fechado Mas hoje eu tenho noção daquele clipe Nesse jogo, olha bem Tem uma escarra E gente, eu nunca reparei Eu coloquei o vídeo Vou em configuração Vamos, vamos, vamos Agora não tem atenção não, bonito Colocou a ração pra você na hora que bombou É verdade Não adianta que você vá lá colocar o ração Mas como que é assim? Você viu que eu vi? Como que é problema isso? Sabia que ia tratar Fiz a droga, né? O marido, o marido A minha mãe tá falando assim Que tipo Pra minha tia que Se ela tiver O marido De jeito que ela nunca Ela nunca Não vai ter Ok 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 E gente Meu amor Eu sou muito apaixonada Eu realmente sou apaixonada. Mentira, eu já comecei. Eu digo com a minha língua. Ah, vai tomar um fio. 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 E aí 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 Eu vou ficar por aqui Outro outro vídeo Super Massa